Tio, como eu faço pra entrar no túnel? Então, é só entrar aqui. Vamos desventar o mistério do túnel azul. Vocês vão ver o resultado. 80% das pessoas acham que você não vai nem chegar no ensino médio. E você? Concorda com isso? Você vai conseguir? Por quê? Porque eu vou estudar muito. Porque eu vou chegar lá. Vamos ir filmar e estrarar um filme. E depois que eu tô na frente desse filme. Maneiro, né? E de cima é um artesunano na aula, pra entender como é que é um artesunano que funciona. Oi! Muitas inscrições, inscrições bombando, agora com tudo. Muitas inscrições em 10 minutos. Olha, foram quase 20 inscrições. Então, quando o aluno entra no túnel, ele coloca um fone no ouvido, se olha no espelho. Escutando a seguinte frase, 80% das pessoas acham que você não vai conseguir nem passar pro ensino médio. Você concorda com isso? E depois eles continuam no túnel. Já que você discorda, vamos mudar esse jogo? E daí tem a Ludmilla no final do túnel. Tia! O que eu tenho que fazer pra mudar esse jogo? E aí, o que você acha de construir objetos novos com material reciclado? Que legal! E de produzir, filmar e estrelar um filme. Eu quero, eu quero! Mas concorrer a prêmios com esse filme. Eu quero! E simular uma tsunami na aula? Não, é só pra entender como ela funciona numa bacia e tal, sem causar uma tsunami de verdade. Eu quero, eu quero! Muito legal, né? Então, nas nossas oficinas do Ensina, é só você se inscrever que a gente vai fazer isso tudo nas oficinas de português, matemática e ciências. Maneiro, né? Maneiro! Tchau, tia! Vai sair por ali agora. Porque eu vou passar. Porque eu acho que essa pessoa se esforçar, ela tem capacidade de chegar no lugar que ela quiser. Ah, é? Você já sabe onde você quer chegar? Sim. Ah, onde você quer chegar? Ah, eu quero ter uma vida boa, ter uma boa vida com a minha família, quero fazer biologia marinha. E quero subir, quero chegar mais alto. É, tipo, se a gente tem esse... Como é que eu posso explicar? Se a gente tem essa oportunidade, a gente pode conseguir. E você não tentar, você não vai saber se você consegue. Com certeza. E você já tá inscrita no Ensina? Sim. Você gostou da primeira aula? Adorei. O que que teve na primeira aula? Teve, é... Ai, gostei. Você tinha que decifrar o lugar dos planetas e no fim da aula, no fim dos exercícios, você ia saber qual era o planeta que você tinha levado os seus sobreviventes. Que legal. Eu não concordo com isso, porque eu vou me esforçar e vou conseguir. Você concorda? Não. Não? Eu queria ir dessa professora. Não. Porque eu sou muito esforçada, vou atrás dos meus sonhos e nunca vou desistir deles. Trabalhar de... Trabalhar de... De médica. De médica? Você quer ser... Eu quero ser aeromoça. Ah, é? Eu tenho seu modelo. Pretendo tornar o chefe de cozinha. Estudão, né? Dá pra chegar até lá. Eu sei que não podia ser... Agora a gente tá em pânico, porque o sexto ano invadiu o túnel e a gente... O sexto ano, né? Eu tava na porta e eu sou uma pessoa pequena pra porta. Aí um aluno invadiu. E aí quando eu fiz assim, abriu isso tudo e foi muita razão que o sexto ano... E se fizeram de refém dentro do túnel, eu fiquei muito com medo. Tchau.